Alô inscritos do nosso canal da Equipe Pop Race Nós vamos fazer um testezinho hoje Na mobila do Anastasio Júnior Vamos botar um pegazinho aí, ó O netinho da mobila Vamos dar um treino Cadê o piloto de teste aí, galera? Cadê o piloto de teste? Você que nos assiste no canal Se inscreva, curte lá Deixe seu joinha Nos ajude a divulgar o nosso trabalho A gente vai estar fazendo a divulgação do nosso trabalho Sempre lá no YouTube, beleza? E aqui está a mobila Tá aí o piloto de teste Tá aí o piloto de teste Vamos lá, vamos lá, viu? Espera aí, deixa o movimento passar mais Nós estamos aqui na perimental Do nosso amigo Sabu O que é que você tem a dizer Os pessoal do canal lá da Equipe Pop Race? Para se inscrever no canal Ativar o sininho, viu? Para... Não esqueça de dar um like, viu? Para chegar mais vídeo para vocês aí É... Tá aí são palavras do nosso amigo Sabu, né? Tá aí, ó Titãzinha 160, né? Vamos dar um treino, né? Arrocha aí, né? Arrocha, né? Apabar o homem já deixou Foi fumaça para baixo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.